Era seis horas, começou a me dar uma dor e a hora que foi dentro da ambulância, a moça do SAMU falou, tenta segurar. Não demorou nem um minuto, porque eles ligaram a serene. Chegou ali na frente do Carrefour, eu falei, para que a minha filha vai nascer. Com a coisa inusitada, porque aí começou, nasceu, aonde? Lá de frente do Carrefour. Eu peguei e fui no Carrefour e perguntei se eu poderia tirar uma foto do slogan. E para não passar em branco, fazer um bolinho, sabe, com o emblema do Carrefour, cantar parabéns. Oi Evelyn, tudo bem? Queremos te desejar um feliz aniversário, primeiro ano de vida e que continue presente aqui com nós, Carrefour e sempre. Evelyn, você já faz parte da nossa história. Você daqui 10 anos possa estar vendo esse vídeo e se emocionando como a gente se emociona quando a gente lembra dessa história. Tchau. 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 Tchau.